Te amo, meu Senhor Força minha, meu Redentor Minha cidadela Meu Salvador Senhor Jesus Quero sentir Tua presença em mim Pois o meu desejo é Pra sempre Te adorar E te dizer Te amo E a cada dia eu quero mais Sentir o Teu Espírito A me envolver Tu és majestoso E santo Único e digno De adoração Te amo, meu Senhor Força minha, meu Redentor Minha cidadela Meu Salvador Senhor Jesus Quero sentir Quero sentir Tua presença em mim Pois o meu desejo Pois o meu desejo é E a cada dia eu quero mais Sentir o Teu Espírito A me envolver Tu és majestoso E santo Único e digno De adoração 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 Amém